E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Sabe o Detetive Pikachu, esse filme que está muito próximo aí, essa aí, meu amigo, vai ser muito louco, cara, Pikachu, Ray, Reynolds, cara, isso aí, vai dar bom, vai dar bom, só pode dar bom isso aí. Ansiosíssimo, quero assistir na pré-estreia, que eu acho que isso vai ser um baita boom dentro da comunidade Pokémon, não só como o Pokémon Go foi, tá, o Pokémon Go foi um bunzaço, acho que o Detetive Pikachu não vai ser estudo, mas mesmo assim vai dar uma baita ajuda. Para não perder isso, o que tem de Detetive Pikachu? Brinquedos? Pelúcias? Provavelmente sim, mas o que a Copag não perdeu tempo e toda a indústria do Pokémon TCG é lançar suas próprias cartinhas, o que é muito bom para nós que temos aqui um grande público aí de Pokémon TCG. Agora, a Copag anunciou já a box do Mewtwo para lançamento dia 12 de abril, a box do Mewtwo GX ali, né, do Detetive Pikachu, Detetive Pikachu Case Files e tudo mais. Aí temos a do Charizard GX, lançamento para dia 12, e temos também a box do Sr. Greninja GX. Infelizmente, a box do Greninja GX foi anunciada como exclusiva de duas lojas de brinquedo. Eu acho que isso é muito ruim, porque todos os produtos, eles deveriam estar na mão do máximo de cliente possível. Qual é a intenção disso? Forçar as pessoas a irem nessa loja de brinquedo? É, fazer as pessoas saberem que tem como comprar os produtos de Pokémon TCG na loja de brinquedo? Alguém hoje em dia ainda não sabe disso? Precisa de um público novo para isso? Será que a box do Charizard do Mewtwo não era suficiente para isso, assim como a do Greninja? Todo o trabalho que já é feito com as box Premium já não é suficiente para levar isso? Será que não pode marcar encontros, cartas Premium? Um produto inteiro exclusivo hoje, nessa data, eu acho que, sabe, tipo, eu fico pensando nas lojas, sabe, cara? Tipo, em todos os lojistas que fazem as ligas semanalmente, vivem fazendo seus League Challenge, vivem fazendo seu League Cup e, tipo, sabe, eles não ganham um produto exclusivo, entendeu, de loja especializada, sabe? Tipo, aí a loja de brinquedo vai lá receber isso, eu fiquei um pouco chateado com essa notícia, mas eu quero ver a sua opinião sobre o que você acha disso. A box do Greninja GX, se a gente quiser, vamos ter que ir atrás aí dessas duas lojas de brinquedo, vai ser exclusivo delas, coloca aí nos comentários. Temos aqui a Booster Box do Detetive Pikachu, lá no Japão é um pouco diferente, não tem esse tanto de box Premium. O Greninja GX, Charizard GX, Mewtwo GX, tudo, e as outras que a gente já conhece vão sair tudo em booster. E lá tem esse formatinho aí diferente, já mostrando aí, muito louco também, a qualidade tá tudo muito alta, eu tô extremamente ansioso pra essa coleção, vai ser algo que eu quero colecionar todas as cartas, que é muito pouquinho, velho. Então pra você que é colecionador, aproveite esse mini set do Detetive Pikachu, porque são poucas cartas e, velho, é um filme, sabe, de action, sabe, cara, é realidade ali, os Pokémon, muito bem feito. Guarda isso, cara, sério, se você tiver oportunidade, guarde isso, a tendência é que isso vai valorizar muito depois de um tempo. Vamos lá, Alola Maruaki e Zygarde da sua ilua 10A, tivemos alguns spoilers aí. Temos o Alola Maruaki com 120 de vida, psíquico, sem nenhuma energia, uma tendência aí dos Pokémons Alola. Ele dá o Soul Breaker, descarta a carta do topo do deck do oponente. Se você descarta, se a carta que você descartou for um Pokémon, este ataque dá de dano igual o número do HP daquele Pokémon. Alô, Alol, Magikarp GX, hein? Caramba, ficou perigoso ter esse bicho no deck. Mas, cara, qual a chance? Mas beleza, conseguiu o trezentão. Mas é isso. O Minership Seek e o Minkolor, ele dá o Bonk Knock pra 60 de dano, fraqueza noturno, resistência lutador, como todo bom Pokémon fantasma, hein? Dois de Cuxa e Cuxa. Temos aqui o Zygarde, tipo lutador com 90 de vida, básico, habilidade Cell Company. Lembrando que ele aqui, esse Zygarde, se você tá achando que não é o Zygarde, é porque ele tá aqui, se não me engano, na forma de 10%, que ele fica nessa forma aí de cachorro, tá? Enquanto esse Pokémon estiver no seu banco, os ataques dos seus Zygards, incluindo o Pokémon GX, dão 20 de dano a mais no Pokémon ativo do oponente. Ou seja, ele é um upgrade de Zygarde. Você põe um monte de cachorrinho e vai aumentar o dano do próprio Zygarde GX também. É uma adiância, né? Querendo ou não. É uma adiância do Zygarde multiplicável por não ser Estrela Prisma. Achei interessantíssimo isso daí. Uma energia de luta, Boost Fang pra 20 de dano, e você liga uma energia de luta na pele de descarte e um Pokémon do Ban. Caramba, mano! Ele é o Ivelto, o cara. Lá da XYB7, O ataque é bom, a habilidade é bom. Que Zygarde louco, hein? Fraqueza a grama com o Sheku 1. Achei bem da hora, tá? E a capa da Booster Box japonesa aí de Soilua 10A. E vocês lembram que a gente tinha passado por alguns spoilerzinhos ali, né? Que eles tinham colocado ali meio que embaçado pra gente não ficar sabendo? Pois é, o mistério acabou. Adivinha só quem era aqueles duas bolinhas amarelas no canto. Raichu e Raichu de Alola. Finalmente saiu esses rapazes aí, demorou, né? Não teve um Raichu de Alola GX, mas ele ganhou a sua versão Tag Team aí, aliados. Raichu e Alola Raichu GX, eles têm 260 de vida do tipo elétrico, segundo o Tag Team aí do tipo elétrico. Básico, como todos, duas energias elétricas e um incolor, ele dá o Tandem Choque pra 80 de dano mais. Se esse Pokémon estava no seu banco e se tornou o seu Pokémon ativo este turno, esse ataque causa mais 80 de dano. E o Pokémon ativo do oponente está paralisado, meu amigo. Broken isso aí, hein? Lembrando que sempre é aumentável, né? Com eletropoder, com faixa de escolha, a gente consegue subir isso daí. Mas 160 de dano e é um auto-play, né? Automatic play aí dentro do deck de Zapos. O deck já está acostumado a fazer essa estratégia. Subir Girash, dar Switch, dar Corda de Fuga, dar Gusme. Então, pra ele jogar com isso aí não custa nada, entendeu? Agora, você quer bater o quê? 150 e dar o boost do Picarom, né? Do Pikachu com o Zecron. Ou você quer bater 160 e deixar paralisado, que é o boost do Alola Raichu aqui com o Raichu. Aí você tem duas energias elétricas, um incolor e o seu GX. Mas, né? Sempre aquele efeitinho dos aliados. Ele dá o Lightning Ride GX. Pra 150 de dano, você troca esse Pokémon por um dos seus Pokémon no banco. E esse Pokémon, se tiver duas energias elétricas a mais ligadas a ele, adicional do custo de ataque, ou seja, 5 energias aí, né? Se tiver com o Thundermont, tem 4 energias. Você consegue usar o efeito extra. Esse ataque causa mais 100 de dano. Então, é basicamente 5 ou 4 energias pra 250. Isso é kill garantido. Ele bate e corre, né? Porque aí no próximo turno, o que você fizer, subiu ele de novo, ele já chega dando 160 e paralisando. Eu achei forte essa carta aí, meu amigo. Os bichinhos elétricos, eles estão, sabe? Não precisa ser um deck focado nele, eu acho. Acho que um, sabe? Umzinho, cabe bem exaço. E, pô, que arte bonita, né, mano? O Mitsuhirarita tá arrebentando, cara, nessas artes aí do aliado. Eu acho o máximo, o máximo. Aquela booster box que a gente viu ali da SM10, em algumas lojas lá do Japão exclusivas, você, quando compra a booster box lacrada, fechada, você ganha uma carta promo extra. Essa carta vai ser esse Chandelure, que vamos ver agora, com 140 de vida. Ele é do tipo fogo. Estágio 2 aí, uma energia de fogo, ele dá o Soul Burner, pra 10 de dano mais. Descarta 5 cartas do topo do seu deck. Esse ataque causa 60 de dano a mais pra cada... Ah, já ia comemorar aqui, que ia ser um Typhlosium. Mas é Pokémon descartado. E aí você coloca o número de... Pokémons de fogo que você descartou, dessa forma, no seu banco. É isso. Você descarta, mas não descarta, entendeu? Mas aí vai ter que ter algo pra combar. Isso aí só... É um ataque que você vai dar uma vez, às vezes gera um knockout, mas precisa que você guia atacar de novo, com o banco cheio, não é tão legal assim. Mas é interessante. Bom, o que está falando sobre o texto desse ataque, o que é interessante, é que aqui não falou que o Pokémon descartado, se ele for de fogo, não é básico. Então passa a ser interessante de novo, hein, galera? Pô, você pode milar ali os bichos, pra cada bicho que milou 60, e aí você traz um monte de Charizard pra jogo, tá ligado? Tipo, Charizard, Charizard... E é isso, entendeu? Causa o dano, Charizard em campo, puxa a energia pra ele, já tá batendo mais no próximo turno, tudo atacante e um prêmio. Agora sim, bom, não tinha refletido sobre isso aí, agora pareceu um pouco mais interessante. Temos aqui o Sr. Eevee, tá? Incolor, 60 de vida, por duas energias incolores, ele dá o Run Swiftly, é o golpe da Taylor Swift. 30 de dano, você joga moedas até da coroa, esse ataque causa 30 pra cada cara. É horrível, né? Bom, vamos lá. Alolan Raichu, sem seu GX, é, regular. Finalmente, né, cara? Isso aí não tava saindo nem a pau, né, velho? Esse Pokémon aí, a galera não queria lançar ele no TCG. 110 de vida, uma energia elétrica, ele dá o Electric Rain. Descarta quantas energias elétricas você quiser desse Pokémon. Quanto você quiser, né? Pra cada energia elétrica que você descartou por esse meio, você escolhe um Pokémon do oponente e dá 30 de dano nele. Cara, tem uma grande zona ainda no formato, né? Pode ser que dê pra fazer uma jogada maluca aí, você vai montando o setup todo, bateu, sai nocauteando um monte de coisa ao mesmo tempo. Pode ser. É levemente interessante. Uma energia elétrica pra duas incolores, ele dá o Light Simball pra 90 de dano. Bom, achei que todos, todos aí, cara, agora ficou faltando, por exemplo, com esse aí do Raichu, será que eles vão lançar outras Alolan Form juntas? Porque fizeram o Muk, Muk, Raichu, Raichu. Ficou aí um potencialzinho aí pro Exector, né, cara? Quem sabe? Exector, Exector, sabe? O Dragonzão, né? A Lola Exector gigantão. Achei que foi bem interessante isso daí. Pode ser que cole. Pessoal, pra finalizar, no dia 6 de abril, sábado, daqui duas semanas já, teremos, vocês vão estar vendo isso depois do Regional já, mas, cara, vamos ter provavelmente o maior torneio de Pokémon de CG aí em sequência, que vai ser Olive Cup, cara, lá da Playground vai ter uma premiação extremamente absurda. Então, pra você que nunca jogou um torneio de Pokémon de CG, eu acho que é uma grande oportunidade. até de conhecer a Max Arena, lá tem uma loja incrível de Funkos, lá tem uma house extremamente absurda, o ambiente é incrível, mano, a pizza que tem lá na lojinha ali de refeição é muito boa, sério, peça uma pizza, pode pedir, confia em mim, pede uma de mussarela lá, que é magnífica aquela pizza, muito gostosa. O ambiente todo é muito incrível pra você jogar esse torneio. Participe, simplesmente, o torneio vai ser dia 6, eu vou colocar na descrição desse vídeo o WhatsApp da loja e você vai mandar as suas dúvidas pra lá. Por que você deve mandar? você deve jogar esse torneio, porque a premiação dele vai ser extremamente absurda comparada aos outros. Vai ter aquela premiação padrão que a cada 5 jogadores vai ter uma booster box da coleção nova sendo distribuída, beleza? Então você já vai ganhar igual todas as outras lojas, independente da coleção, da colocação que você ficar no torneio, você vai receber boosters, caixas de booster e tudo mais. claro que de cada 5 jogadores uma booster box a mais na premiação. Só que a Playground tá dando uma premiação muito louca. Se tiver mais de 40 maças que vai ter, já. Então a gente pode colocar isso como garantido que o campeão do torneio vai ganhar um girache. Entendeu? Tipo, já é uma premiação além da sua booster box, você não vai precisar ficar putz, tomara que minha booster box vem girache pra valer a pena. Não, você ganhou um girache. E segundo colocado vai ganhar um zap. Só que esse é 40 pessoas. é uma meta muito baixa. Então como diria aí a nossa presidenta mãe, vamos aqui não começar dobrando, mas vamos aumentando. 60 masters, teríamos ali um girache de Soilua 9, mais 150 reais em crédito pro campeão. Pro segundo lugar, Zapdos, mais 100 reais em crédito na loja pro vice-campeão. Depois uma booster box de Soilua 2, mais 25 reais em crédito da loja pro terceiro e pro quarto. 80 jogadores, girache, mais 300 reais pro campeão. Zapdos, mais 200 reais pro vice-campeão. Duas booster box Soilua 2, mais 50 reais em crédito na loja pro terceiro e pro quarto. 100 pessoas, essa é a nossa meta, 100 pessoas na Master, girache mais 500 reais na loja. Meu, 500 reais, cara, dá pra você comprar o seu set de girache mais o girache. Cara, 500 reais em crédito na loja. Cara, fala se não é uma premiação louca. Não dá um lanche incentivável, então, sabe, vai você, leva o seu sobrinho, leva, sabe, seu irmão, leva sua namorada, leva seu namorado. Cara, faz o rolê funcionar, entendeu? Vamos bombar esse torneio porque as premiações vão ser incríveis. E isso aqui a gente tá falando de coisas da colocação, tá? Ainda vou explicar um negocinho. Os ápidos ali, mais 300 reais pro vice-campeão, se der mais de 100. Duas booster box só e lua 2 mais 100 reais em crédito na loja pro terceiro e pro quarto e uma booster box só e lua 2 mais 25 reais pro quinto e pro oitavo. Então, toda essa premiação aí é extra. E pra júnior e sênior, se a gente tiver mais de 20 júnior, eles também não vão ficar pra trás, também vão ganhar um girache, o campeão e um zap dos pro vice e 30 sênior também vai ter um girache mais 100 créditos na loja pro campeão e zap dos só e lua 9 mais 50 reais aqui pro segundo colocado. Qual que é a graça de tudo isso daqui? Isso daqui vai depender da posição que você terminar o torneio. Então, isso aqui é um incentivo pra galera que joga bem não deixar de perder a oportunidade que é um torneio que vale a pena. Vale muito a pena você se deslocar da sua casa, topar nesse torneio da playground que a premiação está insana. Porém, pra todo mundo que é casual, entre as rodadas vão ter vários sorteios, brindes extremamente fodas. O Vareno me prometeu que serão sorteios fodas. Então, toda a rodada, se pode estar na última mesa, se pode estar na primeira mesa, vai estar sorteando, vai estar distribuindo alguns brindes e promoções durante o dia todo na loja que serão só no momento do torneio. Então, tudo isso te incentiva a ir lá na playground, vou colocar o WhatsApp pra você tirar suas dúvidas, pegar a informação de local, pegar a localização e tudo mais e veio. Só vai, participa, a Arena Max é um ambiente incrível, compensa você ir lá pra conhecer. Você é padrinho do canal? Tem brinde pra você lá nesse dia. Então, vai lá, você vai estar ganhando também um brinde especial só de mostrar que você é um dos padrinhos do canal aí pra agradecer o seu comprometimento e acaba que é você que mantém esse canal de portas abertas sempre pra gente produzir conteúdo todo dia, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham gostado da identidade visual nova do canal todo que rodou em torno desse vídeo. Acaba que esse é o Drops182, eu achei que era um número simbólico, pelo menos pra mim, é o nome do canal, Tioção82 das redes sociais do nosso canal da Twitch também Tioção82 então espero que vocês tenham gostado dessa nova abertura, dessas novas animações da identidade visual e a gente vai mudando aos poucos, vamos crescendo, vamos trabalhando cada vez mais. Espero que a gente dobre agora, tenha muito mais DropsTCG, você vai no DropsTCG 300, 400 aí, muito, né, com aos poucos aí, toda semana a gente tem feito. Então, segunda-feira, obrigado por ter assistido esse DropsTCG, obrigado por assistir esse DropsTCG, chegamos ao número 182 e espero que você tenha gostado dessa abertura nova e da identidade visual do canal, beleza? O WhatsApp da loja tá aqui na descrição, se você quiser fazer qualquer compra no site da Playground, retirar no balcão no dia, não vai pagar frete, se você mora em outra cidade, não tem condição, mas quer aproveitar as promoções da loja, os produtos lançamentos, tá na descrição, só usar o cupom Tioção, você ganha 5% de desconto, beleza? Pessoal, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, quero saber o que vocês acharam do Lustabox do Greninja, o que vocês acharam desses produtos do Let's Go Pikachu e esses spoilers, a Lolo Raichu e Raichu Normal, você acha que vai bombar? Gostou do Zé Gardinho? Comenta aí, vamos transformar esse vídeo num fórum aí pra gente poder desenvolver ele e fazer ele chegar a mais pessoas, tá bom? Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço e virou o feat dos Brothers pra encerrar, tamo junto, valeu demais, hein? Woo! Tchau, 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 tchau. E aí tchau, 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 tchau.